Cenas assim cortam o coração, fauna e flora sendo destruídas pelos incêndios, que em muitos casos poderiam ser evitados. Mas em meio a sequidão do cerrado na região centro-oeste do Brasil, a natureza dá sinal de vida e demonstra força para renascer. Esse sinal é notado pelas flores dos ipês. É pura presença de Deus, natureza é a presença de Deus, né? Eu acho que é muito bonita a natureza. Eu gosto muito da natureza. Numa cidade do tamanho de Goiânia, a floração do ipê se destaca em meio aos prédios, casas e carros. A exuberância e imponência mostram que apesar dos dias quentes e secos, os moradores podem ter esperança de que a vida continua. Os ipês, eles florescem antes um pouquinho aí da primavera, né? Anunciando a chegada da primavera, a chegada das primeiras chuvas. Essa planta tem algumas curiosidades. Por exemplo, antes de florir, o ipê perde todas as folhas. É uma fase de reservar energia e na sequência inicia a florada, que é a fase de reprodução da planta. Quanto mais seco for o inverno, maior a quantidade de flores a transformar a paisagem da cidade. É maravilhosa. É uma coisa assim que traz muita alegria, né? Os nossos corações. Traz esperança, né? Porque é um momento crítico de seca. Estamos sofrendo por conta do ar seco. Vem o ipê trazendo a esperança, embelezando nossas cidades, né? Esse ipê amarelo que a gente vê fica numa rua do Jardim Planalto. Já o belo de flores brancas está no setor aeroporto na capital. A prefeitura de Anápolis plantou 10 mil mudas por toda a Avenida Brasil, a principal da cidade. Também foi feita a doação de 80 mil mudas para serem cultivadas em áreas públicas e particulares. Tudo para deixar a cidade ainda mais bela com esse show da natureza. O ipê, o amarelo, o roxo e o rosa, eles são de grande porte, chegando até 30 metros. Então, são árvores que a gente não aconselha a estar plantando nem na calçada, nem próximo à fiação. Porém, o ipê branco, o ipê de jardim e o ipê caraíba, o pequenininho, eles sim, a gente pode estar plantando próximo ali às nossas residências. Se a gente quiser ter um ipêzinho de ipê em casa, são esses. Música 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 Legenda Adriana Zanotto